E por telefone, a repórter Luana Karen tem as informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Centro de Pesquisa da NASA. A presidenta Dilma vai encerrar a visita dela aqui aos Estados Unidos em uma reunião com empresários do setor aeroespacial no Centro de Pesquisa da NASA, a agência aeroespacial norte-americana. O objetivo dessa reunião é conversar sobre possíveis parcerias entre o governo brasileiro e empresas do setor. Após essa reunião, a presidenta vai fazer uma visita ao Centro de Pesquisa da NASA. A previsão é que a presidenta Dilma deixe São Francisco em direção à Brasília às seis da tarde no horário local, dez da noite, aí no Brasil. De São Francisco, Luana Karen.